Este veículo Ford EcoSport de cor vermelha, placas NIU 7249 de Parnaíba, Piauí, foi roubado em um assalto por volta das 7 horas da noite de quarta-feira, 13 de abril, na Avenida das Normalistas, bairro Nova Parnaíba, em Parnaíba. A polícia militar iniciou as investigações e buscas. Conversamos rapidamente com a vítima e ela nos relatou que ela não viu arma de fogo e que havia deixado a chave no contato. O veículo dentro do veículo e que o criminoso, o ladrão, ele se aproveitou dessa oportunidade e adentrou o veículo, determinando que ela retirasse o filho, deixasse a bolsa e assim ele levou o carro. Mas por volta das 9 horas da noite, o veículo foi encontrado pela polícia militar em frente ao escritório da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do estado do Piauí, a Emater, localizado na rua Desembagador Freitas, bairro Nova Parnaíba. Segundo o major da polícia militar Adriano Lucena, o bandido teria abandonado o veículo por julgar não ser sensato permanecer com o carro. Quando a notícia se espalhou pela rede de rádio, as viaturas já estavam em seus pontos estratégicos, fizeram todo o cerco e acreditamos que esse cerco policial tirou do criminoso o ônibus de sair guiando esse veículo. Então, há poucos quarteirões do local onde ele foi tomado, ele foi abandonado e nós conseguimos localizar. No veículo ainda estavam os pertences da vítima, mas o carro estava sem chave. O acesso ao veículo não foi permitido até que a perícia criminal realizasse sua intervenção. Os policiais militares mantiveram o carro isolado.